Salve, salve, Luminati na área! Ellie é sem dúvidas um dos maiores detetives apresentados na ficção, conseguindo deixar o protagonista da obra de Death Note em maus bocados em diversas situações durante o anime. Porém, o que aconteceria se colocássemos Ellie no contexto de outro universo? Será que Ellie conseguiria capturar um dos maiores vilões da ficção, o palhaço louco de Gotham, Coringa? Nesse vídeo, Ellie vai estar substituindo Batman, que desapareceu misteriosamente, e resta o maior detetive do mundo conseguir achar o Coringa antes que ele cause um grande mal. Ellie vai ter todas as capacidades e tecnologias demonstradas no anime, assim como Batman teve toda a tecnologia avançada que possui nos quadrinhos para capturar Kira no vídeo de Batman vs. Kira. Antes do vídeo começar, deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal e para que eu traga mais vídeos desse tipo. Também se inscreva no canal caso não seja inscrito. E por fim, digite o comentário escrito Simba para aumentar o cajamento do canal. Tudo dito, segue para o vídeo! Para começar, Ellie teria que conhecer seu inimigo. Ellie faria uma revisão rigorosa do histórico criminal de Coringa, analisando até os menores detalhes que a polícia ou outros investigadores possam ter ignorado. Ele não apenas observaria os crimes mais evidentes, como assassinatos em massa ou explosões, mas também crimes menores que possam ter pistas ocultas sobre o estado mental de Coringa ou seu planejamento. Isso incluiria análise de relatórios detalhados de testemunhas, registros financeiros para traçar a origem dos equipamentos usados por Coringa e até mesmo a revisão de casos que não foram resolvidos, que podem ter envolvimento indireto do vilão. Ellie também poderia buscar por conexões com outros criminosos de Gotham, tentando entender se Coringa colaborou com algum deles ou se manipulou certos eventos para seu benefício. Ellie seria meticuloso na busca por padrões dos modos operantes de Coringa. Ele saberia que, apesar do caos aparente nos crimes do vilão, sempre há alguma lógica ou, entre aspas, assinatura por trás deles. Ellie poderia notar, por exemplo, que o Coringa tende a atacar em momentos de alta tensão social ou política de Gotham, aproveitando-se dessas crises pré-existentes. Além disso, ele poderia perceber que o Coringa tem uma afinidade por realizar seus crimes em locais altamente simbólicos, como hospitais, escolas ou locais públicos importantes, o que amplia o impacto psicológico de suas ações. Ellie também notaria o uso recorrente de truques, venenos e dispositivos explosivos, deduzindo a necessidade de Coringa de obter esses materiais e traçando possíveis fornecedores ou locais de fabricação. Na parte psicológica, Ellie aprofundaria sua compreensão do Coringa, não apenas como criminoso, mas também como indivíduo com mente distorcida. Ele consideraria teorias psicológicas complexas, como a psicopatia, narcisismo extremo e até possíveis traumas passadas que poderiam ter moldado a psique de Coringa. Ao contrário de outros criminosos, que agem por motivos concretos como vingança, ganância ou poder, Ellie saberia que o Coringa é motivado por algo mais profundo, o desejo de impor o caos pessoal ao mundo e, especialmente, desafiar figuras de autoridades como o Batman. Ele entenderia que o Coringa vê o mundo como um jogo onde a destruição da ordem é seu objetivo final. Ellie também consideraria que, enquanto os outros criminosos podem ser detidos ou negociados, Coringa é incontrolável e imprevisível, o que torna ainda mais essencial um perfil psicológico completo para antecipar suas ações. Ellie iria criar um perfil psicológico de Coringa. Ellie usaria os dados recolhidos para criar um perfil psicológico detalhado, quase como uma autópsia mental do Coringa. Ele catalogaria os impulsos e gatilhos emocionais do vilão, com uma fascinação por compor figuras de autoridade e subverter expectativas sociais. Ao traçar padrões de comportamento, Ellie poderia deduzir possíveis a outros futuros. Por exemplo, se o Coringa estivesse focado em destruir a confiança do público nas autoridades de Gotham, Ellie preveria ataques a símbolos de autoridades, como a Prefeitura, a Delegacia Central ou Tribunais. Além disso, ao compreender que o Coringa se alimenta da atenção, Ellie poderia prever que o vilão agiria em eventos de grande invisibilidade, como transmissões ao vivo, festas públicas ou datas comemorativas de Gotham. Ao contrário de Batman, que atua de forma fora da lei e tem uma relação complexa com a polícia de Gotham, Ellie preferia usar as autoridades como uma ferramenta estratégica. Ellie reconheceria a importância de ter uma força organizada ao seu lado, principalmente por sua capacidade de cobrir grandes áreas e agir rapidamente com informações centralizadas. No entanto, Ellie também seria extremamente cauteloso ao compartilhar suas descobertas, revelando apenas o que é necessário para evitar que suas estratégias fossem comprometidas. Isso se deve ao fato que ele saberia que Gotham tem uma longa história de corrupção e que Coringa pode ter informantes infiltrados em várias instituições. Ellie trabalharia em estreita colaboração com o comissário Gordon, garantindo que suas instruções sejam seguidas à risca, enquanto usaria outros policiais para tarefas táticas e de coleta de dados, sem revelar seu verdadeiro plano. Quando se trata dos capangas de Coringa, Ellie adotaria uma abordagem altamente metódica e psicológica. Ele reconheceria que muitos associados do Coringa são peões no grande jogo do vilão, muitas vezes aterrorizados demais para se voltarem contra ele. Para Ellie, o interrogatório seria mais uma questão de entender a psicologia dos capangas, do que simplesmente forçá-los a falar. Ellie usaria técnicas avançadas de interrogatório, como a construção de uma relação de confiança temporária ou exploração de pequenas inconsistências nas histórias que eles contassem. Ellie poderia manipular a percepção dos capangas, fazendo-os acreditar que a lealdade ao Coringa não é vantajosa, e oferecendo a eles uma saída que parece mais segura. Além disso, ele cruzaria as informações obtidas por diferentes capangas, para formar um panorama completo das operações de Coringa, como armamento utilizado, rotas de fuga e esconderijos secretos. Agora vamos para o confronto com o Coringa. Ellie não possui habilidades físicas ou treinamento em combate como Batman, portanto, ele veria a polícia como a principal forma de combate. Ele utilizaria a polícia de Gotham City estrategicamente, planejando cuidadosamente cada movimento para maximizar sua chance de capturar o Coringa. Isso poderia envolver várias táticas, como a montagem de uma armadilha elaborada, aonde a polícia serviria como uma peça-chave. Ellie começaria com uma análise minuciosa das atividades recentes de Coringa, procurando por padrões que pudessem indicar onde ele estaria atuando ou se escondendo. Usando essa informação, ele coordenaria as operações policiais para se recarar estrategicamente, garantindo que cada saída possível fosse monitorada. Uma das táticas favoritas de Ellie seria forçar a Coringa a sair do seu esconderijo. Por exemplo, ele poderia vazar informações que levariam o Coringa a acreditar que a polícia está longe da sua localização, apenas para depois secá-lo completamente. Além disso, Ellie saberia que o Coringa costuma criar armadilhas para a polícia, e por isso, ele evitaria colocar os oficiais em perigo direto. Em vez de enviar policiais diretamente para a base do Coringa, sem um plano sólido, Ellie prepararia as equipes com informações detalhadas sobre as possíveis armadilhas e formas de desativar os truques de Coringa, como dispositivos explosivos ou seu famoso gás do riso. Usando a polícia como ferramenta coordenada, ele garantiria que a operação fosse eficiente e que Coringa fosse pego de surpresa. Uma das táticas mais sofisticadas de Ellie seria o uso de desinformação. Sabendo que o Coringa provavelmente tem espiões dentro da polícia ou entre seus capangas, Ellie explora aí essa fraqueza a seu favor. Ele poderia deliberadamente passar informações falsas por canais que o Coringa provavelmente monitora. Por exemplo, ele poderia deixar vazar um plano policial falso, indicando que a polícia estará concentrada em uma parte da cidade, enquanto, na verdade, Ellie estaria preparando para atacar em outra área. Além disso, Ellie poderia manipular diretamente os capangas de Coringa, usando táticas avançadas de interrogatório ou santagem. Ele poderia implantar informações falsas entre os subordinados do vilão. Isso faria com que Coringa acreditasse que está um passo à frente, quando, na realidade, estaria caindo na armadilha de Ellie. Um exemplo disso seria fazer Coringa pensar que a polícia está ocupada em uma ameaça maior, ou que um possível aliado está o traindo. Com navidade, tudo não passa de magistração. Finalmente o confronto. Uma vez que Ellie reunisse evidências sólidas e obtivesse uma pista confiável sobre o paradeiro de Coringa, ele coordenaria um ataque final com a polícia de Gotham. Diferente de um confronto direto no estilo do Batman, Ellie concentraria em garantir que a operação fosse precisa e com o mínimo de riscos envolvidos. Ellie usaria a força policial para secar a área onde o Coringa se esconde, bloqueando todas as formas de fuga e mobilizando unidades especializadas, como a SWAT, para conduzir um ataque final, ao invés de uma abordagem física direta. Ellie iria preferir uma abordagem onde o Coringa fosse secado psicologicamente. Ellie garantiria que o vilão não tivesse alternativas viáveis, obrigando-o a render-se ou cometer um erro que levaria a sua captura. A polícia nesse cenário seria a força física da discussão, enquanto Ellie conduziria a operação de maneira estratégica, garantindo que o Coringa não tivesse como se capaz de ser apanhado. Sabendo que o Coringa é atualmente narcisista e gosta de manipular os outros, Ellie poderia virar o jogo contra ele, jogando com seu ego e criando cenários onde o vilão se sentiria encurralado. Ellie poderia fazer provocações sutis ao expor o Coringa como algo previsível, o que enfraqueceria seu cesto de controle que o vilão tanto preza. Isso forçaria a tomar decisões impulsivas, algo que Coringa geralmente evita, já que ele prefere ser um manipulador. Ao pressionar as fraquezas emocionais de Coringa, Ellie criaria uma situação onde o vilão não conseguiria manter o controle sobre suas próprias ações, aumentando as chances de ele cometer erros fatais. Após tantos erros e tantas jogadas de Ellie, Coringa finalmente seria capturado pelo maior detetive do mundo. Mas claro, esse apenas é um meio que poderia acontecer. Coringa não é um pouco burro, e ele poderia ser a catura dos planos de Ellie, e então o jogo poderia se inverter. Mas e aí, o que você acha que ganha essa disputa? Deixa aí nos comentários que eu vou ler e dá um coraçãozinho. Se tem outra opinião, também deixa aí embaixo que eu também vou ler. Não se esquece de se inscrever no canal caso você esteja inscrito, e também deixe seu like aí embaixo para apoiar o canal. Tudo dito, até a próxima!